Bom, esse é o quinto ano que a Bardal participa da Adventure e trazendo essa ideia de onde tem competição tem Bardal. Então aqui nós temos os nossos atletas de off-road, Stock Car, Mercedes Challenge, kart, ciclismo. Então é muita gente, muitos esportes, mas todos ligados de alguma forma à aventura, adrenalina. Tem tudo a ver com a marca se posicionar nesse segmento porque tem tudo a ver com os nossos produtos, que são produtos tecnológicos que estão realmente ligados com esse público e com os seus veículos que eles utilizam e que podem estar aí, às vezes, em situações adversas, os carros são exigidos ao máximo. Então os produtos da Bardal são produtos que atendem a essa demanda alta que a competição exige. Então acho que tem tudo a ver mesmo com a nossa marca. Legenda Adriana Zanotto